Olá, começa agora pra você nesta sexta-feira, dia 9 de abril de 2010, mais um Notícias Diárias, com informação precisa de tudo o que acontece na comunidade brasileira que vive aqui nos Estados Unidos. Justiça concede 100 mil dólares à brasileira viúva de pugilista. Nove meses depois do trágico incidente ocorrido no Nordeste brasileiro, a viúva do pugilista ítalo-canadense Arturo Gatti, a mineira Amanda Rodrigues, recebeu 100 mil dólares dos bens do ex-marido. A determinação foi feita pelo juiz da Corte Superior de Quebec, no Canadá. O dinheiro faz parte da compensação financeira pelos custos legais que ela foi obrigada a arcar depois da misteriosa morte do campeão de boxe. Ela também teve direito a 2 mil mensais para o filho de 18 meses do casal. Segundo a perícia brasileira, Arturo Gatti cometeu suicídio no interior da suíte, onde estava desde o início das investigações. Amanda, viúva do pugilista, havia sido apontada como principal suspeita da morte do marido. Ela foi detida na Colônia Penal Feminina de Pernambuco para averiguações. Com a conclusão do laudo apontado para o suicídio, Amanda foi libertada também na mesma semana. IRS estenderá prazo para áreas afetadas por inundações em New Jersey. O Internal Revenue Service está estendendo o prazo de entrega da declaração do imposto de renda para contribuintes residentes em 12 condados em New Jersey, afetados pelas inundações decorrentes das últimas tempestades. Os contribuintes residentes ou que operam negócios nos condados designados áreas federais de desastre terão alguns prazos ampliados para até 11 de maio, incluindo 15 de abril para entrega de declarações individuais, pagamentos e contribuições de 2009 para contas individuais de aposentadoria. O IRS também estará suspendendo as penalidades para depósitos com prazos para depois de 12 de março e antes de 29 de março, contando que tais depósitos tenham sido feitos antes de 29 de março. Demissões e cortes nos serviços escolares influenciam eleições de 20 de abril. Com os distritos escolares planejando demissões e cortes nos serviços, as eleições orçamentárias ganham destaque nos municípios em New Jersey, com a aproximação de 20 de abril. O governador Chris Christie acredita que cortes são necessários no processo de limpeza da bagunça histórica no orçamento estadual. Ele convocou os distritos a juntarem-se na briga que vale a pena da renegociação dos contratos dos professores, os quais exigem um aumento de 4%. Entretanto, mesmo que distritos e professores concordem com congelamentos ou suspensão de outros benefícios, os cortes serão dolorosos. Alguns times esportivos e outras atividades extracurriculares fazem parte dos cortes. E o Notícias Diárias desta sexta-feira fica por aqui, mas nós nos vemos na próxima semana com muito mais pra você. E pra você, um ótimo fim de semana. Até lá! Tchau! 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 Tchau!